Alessandra, estou aqui na Unisp para atualizar as ocorrências policial. Jovem que matou o ex durante um ato sexual, deixa a prisão para se casar com detento. O fato aconteceu em Vilhena. Vânia Basílio Rocha, de 21 anos, casou-se na tarde de ontem, quarta-feira, em Vilhena. A jovem é condenada por matar o ex-namorado a facadas durante um ato sexual. Em setembro de 2015, já o marido dela cumpre pena por assalto. O casal recebeu autorização da justiça para oficializar a união em um cartório da cidade de Vilhena. Vânia chegou ao cartório escoltada por agentes do presídio feminino. Vânia não usou o vestido branco e manteve o tradicional uniforme prisional para dizer sim ao noivo. Vânia é condenada a oito anos e quatro meses de prisão no regime fechado. Ariquemes, moto furtada é recuperada após denúncia de vigilante. Na noite desta quarta-feira, portanto ontem, dia 16, a Guarnição de Patrulhamento Tático Móvel, Pátamo, foi acionada a comparecer na terceira rua do Setor 2, onde havia acontecido um furto. Chegando ao local, a vítima relatou que estacionou a sua motocicleta da marca Yamaha, modelo XTZ, de cor azul, em frente à residência de sua sogra, momento que, ao sair, notou que o veículo havia sido subtraído. Após coletar as características da motocicleta, os militares realizaram diligências nas aproximidades e, em dado momento, um vigilante que trabalha fazendo rondas em motocicleta abordou a guarnição e informou que, na primeira rua do mesmo bairro, havia um suspeito tentando se esconder e, ao lado dele, havia uma motocicleta. Os policiais foram até o local averiguar as informações e, ali chegando, localizaram apenas a motocicleta que tinha sido furtada, momentos antes. Diante do fato, a moto foi apresentada à Unidade Integrada de Segurança Pública, ao NISP, onde foi registrado o boletim de ocorrência policial, para que, posteriormente, o veículo seja restituído ao proprietário. Em Alto Paraíso, a guarnição da PM foi acionada para atender uma ocorrência de suicídio na noite da última terça-feira, dia 15, na linha 6010, travessão B20. Segundo as informações, consta que Juvenil Gonçalves da Cruz, 43 anos, era caseiro de uma propriedade nesse mesmo endereço e que, na noite de segunda-feira, dia 14, teria tirado a própria vida com uma espingarda calibre 12. O vizinho da propriedade, Domingos Silva, disse ter ouvido um disparo por volta das 20 horas da noite de segunda-feira. No entanto, acreditou ser de pessoas que pudesse estar caçando no local. Ocorre que, na terça-feira, o proprietário do sítio que estava em viagem ligou para Domingos e pediu para que ele fosse até a propriedade averiguar o que estaria acontecendo com o caseiro, o Juvenil, uma vez que o mesmo não estava atendendo as ligações. Ao chegar no local, Domingos percebeu que a casa estava trancada por dentro e da residência saía um forte odor. Após arrombar a porta do local, entrou e encontrou o corpo do caseiro ao solo, com a espingarda calibre 12 em suas mãos. Sendo assim, Domingos acionou a polícia. A perícia esteve no local e constatou tratar-se de suicídio. Isso aconteceu em Alto Paraíso.